Estou de volta para a gravação de mais 5 questões da saga da primeira fase do concurso do Paraná. Hoje eu vou fazer 5 questões de direito empresarial, da questão 186 até a questão 190. Prova da Consupron 2016, Minas Gerais, vem comigo, prova de remoção. Sobre o conceito de empresário e sua capacidade e a luz do Código Civil Brasileiro, é correto afirmar que poderá o incapaz, mesmo sem assistência, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. E aí, poderá o incapaz, mesmo sem assistência, continuar a empresa? Falso, porque ele vai precisar de assistência, moçada. É o que diz o 974 do Código Civil. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. Ok? Artigo 974 do Código Civil deixou nossa questão 186 errada. Vamos agora para a questão número 187 de 500, que é a nossa questão 2 de hoje. Prova da Consupron 2016, Minas Gerais, com custo de remoção. Sobre o conceito de empresário e sua capacidade e a luz do Código Civil Brasileiro, é correto afirmar que o empresário casado necessita de autógrafo conjugal, qualquer que seja o regime de bens, para alienar os imóveis que integram o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Se você não está com essas questões na mão, ou você vai ter que escutar umas duas vezes, ou você vai ter que ir até o nosso site e gastar 30 segundos para imprimir essas questões. É melhor você gastar 30 segundos. Perfeito? Vai lá e imprime todos os dias. Todos os dias a minha equipe coloca lá as questões do dia. Perfeito? Gente, a questão está falsa, porque o Código Civil Brasileiro, no artigo 978, diz que o empresário casado pode, sem necessidade da autógrafo conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integram o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Ok? Vamos agora para a questão número 188, terceira questão de hoje, Consuplan Minas Gerais, prova de remoção. A respeito do nome empresarial e à luz do Código Civil Brasileiro, é correto afirmar que a sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada, operará sob firma e denominação, na qual somente o nome daqueles poderão figurar, bastando para formá-la, aditar ao nome de um deles a expressão e companhia ou sua abreviatura. Questão falsa, gente, porque a sociedade com responsabilidade sem limites, com responsabilidade ilimitada, ela operará sob firma e não sob denominação. Perfeito? Se ligou no movimento? Isso aí está no 1157 do Código Civil. Ei, e vá para o meu Instagram, porque lá tem uma dica para você memorizar qual que pode operar sob firma, qual sob denominação, qual que pode as duas coisas ou nenhuma delas. Se ligou? Vá no meu Instagram, que é Professor Paulo Machado. Moçada, vamos agora para a quarta questão de hoje, questão 189 do desafio. Prova da Consuplan 2016, Minas Gerais, concurso de remoção. A respeito do nome empresarial e à luz do Código Civil Brasileiro, é correto afirmar que pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação integradas pela palavra final limitada ou sua abreviatura. Questão? E aí? Verdadeira nos termos do artigo 1158 do Código Civil. Realmente pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação integradas pela palavra final limitada ou sua abreviatura. Perfeito? Texto certo, tranquilo? Vamos para a próxima questão? Vamos para a última questão de hoje? Mas deixa eu fazer aquele meu anúncio tradicional? Fala a verdade! Ah, Paulo, eu não gosto... Ah, eu gosto o quê? Fica calado. Ó, meu amigo, do dia 19 ao dia 23 de fevereiro, eu estarei em Curitiba com a graça do papai do céu para a maior revisão de todos os tempos do concurso de cartório. Serão 750 questões respondidas em 5 dias para aumentar o nível, para aumentar, sei lá, 10 a 20 pontos do que você tiraria se não participasse da revisão, ok? Aqui embaixo tem um link para você se inscrever. Ainda dá tempo, mas as vagas vão acabar. Ei, e detalhe, outra coisa, o Máquina da primeira fase do concurso de cartório está com inscrições abertas nesse momento para você fazer a prova do... Está com inscrições abertas para você se inscrever para fazer a prova do Paraná. Então, cara, aproveita, porque o Máquina é, na minha opinião, o melhor custo do planeta para levar você para o próximo nível de primeira fase de concurso para cartório. Eu falo com a autoridade de 10 aprovações em primeira fase e da mudança das minhas notas com esse método e das dezenas, sei lá, são centenas de pessoas que estão dando depoimento sobre o Máquina. Dá uma olhada lá no nosso site, aqui embaixo, você pode conferir tudo isso. Moçada, então, última questão de hoje, questão número 190. Prova da Consulplan 2016, Minas Gerais. A respeito do nome empresarial e à luz do Código Civil Brasileiro, é correto afirmar que a sociedade cooperativa funciona sob firma integrada pelo vocábulo cooperativa. Questão? Deixa eu ouvir. Falsa, né, gente? Falsa. A sociedade cooperativa funciona sob denominação integrada pelo vocábulo cooperativa. Artigo 1159 do Código Civil. Moçada, essas foram as questões de hoje e a dica transformacional que eu tenho pra você é a seguinte, o segredo do sucesso, o segredo da felicidade é o progresso. Essa eu aprendi com o Tony Robbins e talvez pode ser a maior sacada que eu te dê nesses últimos dias. Meu amigo, se você não está crescendo, você está morrendo. Se você sente que não está produzindo, que não está, sabe, evoluindo, com certeza você não é uma pessoa que está muito feliz. Porque o ser humano precisa, como necessidade básica, crescer o tempo todo. Não importa o tanto de dinheiro que você tenha, não importa o tanto que o seu casamento já esteja bom, cara, tudo que não está crescendo está morrendo. Então, vai dormir com essa. O segredo da felicidade, sem dúvida alguma, é o progresso. Tchau,